Ah, pãozinho quentinho! O primeiro que chegou aqui no Brasil da Itália foi nosso bisavô, Raffaele Carillo. Aí ele montou a primeira padaria da família. A gente tem uma rota que entrega, que é a que meu bisavô fazia de charrete. Ele ia pelas ruas de terra do bairro, da região, Moca, Tatopé, Vila Formosa, Carrão, São Lucas. Todo esse pedaço ele fazia com a sua charretinha, entregando pão italiano na casa dos fregueses. Ele pegava um pedaço de madeira, tinha um prego na ponta. Ele ia na charrete, ele ia batendo e puxando, o pão italiano ia no prego, ia colocando no prego. O cavalo ia puxando e vai entregando. É a mesma rota que ele sempre fez, que ele deixou pra gente montada. Que são os fregueses e amigos dele italianos, que vieram após a guerra, famílias italianas tradicionais na Moca. Como a minha, que é como meu avô, que a Moca virou um reduto de italianos, depois da guerra e tudo. E ele veio pra cá, teve toda a história da padaria, montou e foi servindo esses amigos, conhecidos, familiares, fregueses. E foi montando a rotinha. E aí essa freguesia também foi feita pelos filhos deles. E depois meu avô ensinou eu e meu irmão a fazer esse mesmo percurso. E os fregueses são famílias tradicionais que compram pão italiano já há várias gerações. E agora a gente vai acompanhar eles entregando o pão. Bem, a gente chegou aqui na primeira entrega que é a casa do seu Nico, corintiano. Toda terça, quinta e sábado aqui na casa dele. Seu Nico. Do seu Nico. Faz tempo que o senhor compra dele? É, faz tempo, desde a Pasadilino. Não, eu me chamo Antônio Marcelo, mas me trato de Nico e eu frequento o Curitiba há 50 anos. Compro o pão e estamos aí. E eu compro o pão deles aí pra levar pro Curitiba pra gente tomar lá com cerveja. O senhor já conhecia o vô dele? Já conhecia o Pascoal. Mas o Pascoal era palmeirense. Era palmeirense, mas... Mas sabia que você levava pros corintianos comer o pão? Levava, levava. Exatamente, até hoje eu levo. E aí, o senhor prefere o pãozinho como? Eu levo de escarola, de linguiça. Eu tenho um amigo, quando ele vai pra Campinas, agora faz tempo. Ele falava pra mim pegar pão italiano pra ele levar. O pessoal de Campinas gostava do pão italiano. É, por aí é o negócio. Vou passando de porta em porta, a gente chama. Se o freguês não tá, é como uma assinatura de jornal, assim. Você entrega, tá lá todo dia, tem que estar o pãozinho na mesa. Que é costume deles. O senhor lembra do avô dele? Pô, lembro do avô dele. Lembro que eles tinham a charrete que eles corriam lá na Vila Guilherme, que eles gostavam de cavalo. Vem de bisavô pra neto. O Pascal Zina era palmeirense? Era palmeirense. Ele jogava no filepinho de goleiro. Era pequenininho, mas era bom goleiro. O senhor é? Descendente de Yugoslava. Esse aqui torce pra que time? Eu sou corintiano. Yugoslava é corintiano, não adianta. Então ali, quando falava, juntava ali com o palmeirense? O quê? A gente, aquele tempo que eu frequentava, frequentava campo de futebol, a torcida jogava tudo, entrava tudo junto, amigo. Palmeirista com o corintiano, com o portuguesa, com o São Paulino. Eu não tinha esse negócio de torcida organizada, que era separado. Eu não tinha nada disso, amigo. Certo? É. Então, todo mundo junto e não saía briga. Mas sabe qual era o negócio? Aquele tempo lá em 40, 40 e poucos anos atrás, era tudo descendente de estrangeiro, amigo. Era outra, outra mentalidade. Tá entendendo? Você tá me entendendo? Agora não. Agora os caras vão em campo de futebol pra brigar, pô. É, né? É, né? Essa daqui eu vi que você deixou ali na janela. Esse aqui eu sempre deixo. Três vezes por semana eu entrego, aí depois eu encontro com ela, ela paga, freguesa. Às vezes fico sem ver ela um mês até. Deixou ela ali na janela? Deixou ali sempre e vou embora. Cada um é de um jeito. Tem alguns que pagam por mês na cadernetinha, ele vai anotando. E nem ele fazia desde o meu avô. Aí chega no fim do mês, conta certo, alguns pagam na hora. Fiaram? Fiaram. Tem gente que paga? É, alguns que não pagam. Tem gente que não paga? Não, tem. Já aconteceu. É normal, mas... Falta não pôr. Falta a gravata. A gravata é italiana. Falta irá... Questa é italiana. Tinha que ser o pão italiano. Tinha que ser o pão italiano. Só pão italiano. Antigamente, nossa... Minha mãe comprava aquelas... Banha, né? Gordura. E tirava o torresmo. E levava lá pra ele fazer pão de torresmo. A senhora sempre compra? São... Duas na terça, duas na quinta e duas no domingo. Quase uns 20 anos. Seu pai que comprava? O pai que dizia. Sempre o pãozinho italiano? Sempre, sempre. Agora mesmo o pai fala assim, o que que eu vou comer? Não fica assim. Mas por que? Eles acostumaram com pão? Bom, e interessante que a padaria deles, não é porque tá na frente do Gabriel, mas é um pão gostoso, é um pão que não é azedo. Esses pão da Bela Vista, tem tanta fama, mas não é igual. É um pão italiano, você põe aquelas verduras dentro, é uma delícia. Pão com tomate, cebola... Agora você vai fazer o que pro seu pai? Agora ele vai tomar leite e café com o pão italiano. O pão aqui no final de semana, ele sai às quatro da manhã. E às quatro da manhã já tem gente aí na porta batendo pra pegar ele saindo da boca do forno, que aí já pega o queijo derretendo assim. Então o pessoal que sai da balada já vem fazer o ranguinho da noite aqui. Já pega, já come aqui no balcão e já tá pronto pra ir pro berça. Tchau, tchau.